Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma super aula para a galera. Vamos estudar mais uma ferramenta da qualidade. A ferramenta da qualidade é responsável por muitas questões de prova e hoje chegou a hora de a gente estudar uma ferramenta bastante específica chamada de 5W2H. E já vai a primeira dica para vocês, dica de concurso. Quando vocês lerem 5W2H, vocês podem subentender, ou aliás, entender a mesma coisa do que plano de ação. Então, é o seguinte, informação importante, 5W2H é a mesma coisa do que plano de ação. De todas as ferramentas da qualidade, eu asseguro a todos vocês que essa ferramenta do plano de ação 5W2H é a ferramenta mais utilizada. É a ferramenta importantíssima. É uma ferramenta que, sem ela, você não consegue rodar o ciclo PDCA. Professor, ciclo PDCA, aquele redondo, sim, aquele redondo, formado por P, de planejamento, D, do, de executar, C, check, de verificar, A, de action, que agir corretivamente. Professor, o 5W2H, professor, é a ferramenta utilizada em qual das fases? Dessa paradinha estratégica, para você pensar e refletir. Gente, é a ferramenta que é utilizada em todas as fases do ciclo PDCA. Todas, sim. Por exemplo, vamos lá. Na fase do P, o que você faz? Você vai elaborar o quê? Plano de ação. O que eu disse para vocês? Onde você, 5W2H, onde você lê plano de ação, você deve entender 5W2H, que é essa ferramenta. Então, no P, você vai elaborar o plano de ação. Definir as tarefas, os responsáveis, o quando, o período, e assim por diante. A gente vai já ver um exemplo de um plano de ação. Por que é o 5W2H? Aí é o seguinte, você elabora o plano de ação, você vai definir o que vai ser feito, quem vai ser feito, quanto, quanto custa, tudo, tudo. O 5W2H. Na fase do D, você vai executar o cara que foi elaborado aqui no P. Então, você está utilizando o 5W2H na fase de executar. No C, você vai utilizar como base o 5W2H, comparando o que você previu nele na fase do P e o que foi executado. E no A, agir corretivamente, para você fazer um novo plano de ação, você faz também um mini plano de ação que vai servir de O pelo P. Professor, chegou no padrão, a esse plano de ação aqui, você faz aquele famoso SDCA. Então, SDCA, que é da padronização da rotina, você elabora também os planos de ação, você transforma o plano de ação em um gerenciamento da rotina. professor, confesso, professor, que eu estou estudando, eu estou aprendendo esses assuntos, estou aprendendo esses assuntos para a vida. Professor, eu sou administrador e eu estou aprendendo mais do que na faculdade. Sabe por quê? Porque aqui você não tem limites, cara. Aqui nosso estudo é integrativo. 5W2H. Agora, vamos lá, meu inglês. A galera deve estar rindo aí, cara. Rapaz, eu falo para você, cara, esse inglês eu tento, tento, tento. Todo dia eu assisto um videozinho no YouTube de um cara que eu sigo, que eu gosto muito dele. 5W significa dizer que nós vamos ter cinco palavras começando com H. What, who, where, when, why. 2H, é 2who. Who, how much. How e how much. How much. Então, temos aí. Entenderam? O 5W, olha o W aqui. Certo? O H, olha aí. Professor, eu pensei que esse 5W, 2H fosse uma fórmula química. Professor, lá da química, não é, da administração. Bacana? Então, você já sabe de onde que vem o 5W e o 2H. O primeiro H, what, significa o quê? Você está fazendo um plano de ação. Plano para agir. Então, o quê? Você vai definir a tarefa que vai ser feita. Então, o quê? Especificar o que será feito. O quê? O quê? O quê? Notebook, está lá. Who? Quem? Na administração tem muito disso. Na quadra total tem muito disso. O quê que acontece na administração, na quadra total? Diz o seguinte, que em todas as tarefas, você tem que eleger um responsável. Um responsável. E o responsável, no 5W, 2H, está no H chamado who. Who? Significa quem? Especificar o responsável para executar ou coordenar a ação. Ok? Então, você vai lá. Especificar o que será? Comprar o notebook. Quem? Manuel. Where? Onde? Especificar o local onde será executada a ação ou na abrangência. Na onde? Na internet. Pronto, você especificou. When? Quando? Data. When? Quando? Data. Até o dia 31 do mês subsequente. Você colocou quando. Especificar o prazo para executar a ação. É o quê? O E. O E. Por quê? Explicar a razão pela qual a ação deve ser feita. Por que você vai comprar o notebook? Para iniciar as operações. Pronto, coloquei o porquê. Como? Especificar como e pela qual o método a ação deverá ser feita. Através tal especificar. Nesse o quê? Que tem que especificar o que vai ser comprado. Romante. Quanto? Quanto custa o quê? O valor, o dinheiro que você comprasse esse negócio. E pronto, fizemos um plano de ação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite para você acessar o nosso site, laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um supercurso online para o processo seletivo da Unemate 2018. Nosso curso, ele atende 100%, ponto a ponto do digital para o cargo de agente universitário. Gente, são 74 vagas a remuneração. Puta que pariu. Agente universitário, 74 vagas. É isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemate 2018. É isso mesmo. Edital publicado, edital na praça. A Unemate está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário. E nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um supercurso online, são mais de 120 aulas para este concurso. Aliás, para esse processo seletivo. Está certo? Ponto a ponto de tal, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você faz nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$ 30,00. São 75 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na LAConcursos, nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.